Hoje vamos rever um carinha que eu mostrei aqui no meu canal no dia 10 de setembro de 2016 E vamos saber o que aconteceu nesses últimos 3 anos Solta a vinheta aí gordura vírus Meu nome é Essias e seja bem vindo ao canal Essias Souza Vejamos novamente o MIDI Plus Mini Engine USB MIDI Source E eu vou contar como foi a minha experiência nesses últimos 3 anos e as minhas descobertas Esse conteúdo faz parte do quadro Tudo sobre teclado musical do meu canal Então pra você ficar por dentro de todo o quadro se inscreve no canal e ativa todas as notificações Como eu disse no dia 10 de setembro de 2016 eu apresentei pra vocês o MIDI Plus Mini Engine Esse equipamento se trata de algo muito simples Na verdade esse é um módulo MIDI que parece muito simples mas que dá uma grande ajuda pelo preço Na época eu paguei 39 dólares e 49 centos Hoje está custando mais ou menos 67 dólares Está mais caro? Está, mas ainda vale a pena comprar Eu por exemplo, quando estou precisando estudar um repertório Eu levo ele junto com o Origem 37 da MIDI Plus também na mochila pra São Paulo E às vezes eu estudo na escada de incêndio Ah, você quer conhecer o Origem 37? Eu vou deixar esse card aqui pra você conhecer esse incrível controlador Talvez você não saiba o que é um módulo MIDI Então eu vou explicar pra você muito rapidamente E se você quiser continuar aprendendo depois desse vídeo No meu site você vai encontrar mais coisas Acessa www.essias.com.br Os instrumentos digitais utilizam o protocolo MIDI pra se comunicar Essas mensagens controlam o tom da nota A intensidade da nota A modulação da nota E mais um bocado de coisa Então se você tiver um controlador Você vai conseguir enviar mensagens A um equipamento que entenda e transforme essas mensagens em som Em um computador você pode instalar no VST Hosts Ou uma DAW que entenda essas mensagens e transforme em som E por incrível que pareça Dentro de um teclado musical Também tem um sistema que entende essas mensagens e transforma em som O módulo MIDI pode ser considerado um computador Que recebe as mensagens, interpreta e transforma em som Ou se estiver um pouco difícil de entender É como se você tirasse o cérebro de dentro de um teclado E colocasse em uma caixa por fora Ok, já entendemos o que é um módulo MIDI Dá pra você falar quais são as vantagens do Mini Engine? Sim, maluco doido, dá pra falar sim Algumas dicas rápidas eu só posto lá nas minhas redes sociais Então me segue lá também O MIDI Plus Mini Engine possui dois modelos Este meu é o mais antigo E eu já falei do modelo mais novo aqui No vídeo deste card Como os outros produtos da MIDI Plus O Mini Engine é um pouco simples Então não dá pra esperar muito E esse muito que sempre questionam é Não, ele não trabalha com layers Ou como chamamos de camadas Não, não dá pra colocar timbres nele Não, não, você não consegue montar favoritos nele Diante a essa simplicidade ele ainda conta com as seguintes vantagens Tem 128 timbres GM Que dá pra brincar demais Como é o exemplo do trompete que é muito legal A roda de seleção dele ajuda muito Pra você rodar entre os 128 timbres Configurar o volume dele também é muito prático Ele aceita os comandos de um controlador Usando as mensagens padrão Como é o caso do cutoff, reverb, ataque, etc Dá pra usar em qualquer lugar pela portabilidade A bateria dele dura pelo menos um show Coisa de 3 horas tranquilo Sim, a bateria dele além de alimentar a si próprio Também manda corrente pelo USB Que alimenta o controlador Até hoje, embora eu tenha ensinado Como trocar a bateria A bateria que eu uso ainda é original A bateria dele é do tipo 18650 Que é muito fácil de comprar Carrega ou permite ser alimentado por um carregador de celular Enquanto você toca O painel é de LED Que fica bem visível em lugares escuros ou claros Aceita fone de ouvido Tem entrada para ligar instrumento via MIDI Com cabo MIDI A caixa é um tipo de metal bem resistente Cabe em qualquer bolso Você pode usar com dois controladores Ao mesmo tempo que eu já vou mostrar Se eu não estiver sendo muito claro Ou você estiver com alguma dúvida Deixe um comentário aqui que eu respondo Foi por causa do e-mail do Casa Iris Acabamento Que eu estou fazendo esse vídeo Então comente ou me mande e-mail Tem algo que questionaram sobre esse equipamento Que eu ainda não havia falado Ele tem um som bem limpo Mas em alguns amplificadores não sai tão bom Isso é de certa forma normal Porque você precisa regular o cubo Ou ainda assim colocar um pré-amplificador Para melhorar o som É claro que não dá para exigir muito de timbres GM O lance que eu falei sobre usar os dois controladores É o seguinte Ontem mesmo eu pensei Será que dá para usar dois controladores juntos? Mas Essias Para que você quer usar dois controladores com o Mini Engine? Imagina que você estava com a grana curta Como eu estava E comprou um controlador de 37 ou 32 teclas Agora você está com um pouco de dinheiro E quer comprar outro controlador Mas ainda não dá para comprar um de 88 teclas Então você comprou mais outro de 37 ou 32 Não tem problema Você pode conectar um pelo USB E o outro pelo conector MIDI Com os dois controladores Você pode deixar um com uma oitava para baixo E o outro com duas oitavas para cima Para ter uma região de teclas maior Entendeu? Ah Essias Mas esse controlador não tem entrada de fonte Para ligar na energia Se eu não ligar ele no USB do Mini Engine Ou no PC Como é que eu faço? Assista esse vídeo do card Que você vai ver como é fácil Eu mostrei algumas coisas aqui Que no meu ponto de vista Suprem minhas necessidades Mas e você? Deixa aqui a sua opinião Me fala qual supre as suas necessidades Comenta aqui MIDI Plus Mini Engine Se ele supre as suas necessidades Ou coloque o nome do módulo que você precisa Sábado que vem às 20 horas Eu vou publicar o review do MIDI Plus X8 Então não perca viu? Se você gostou Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E favorita este vídeo Em uma playlist Eu vou aproveitar E vou deixar aqui Onde você se inscreve no meu canal Aqui você acessa o meu site E vou deixar esses dois vídeos Um onde eu estou fazendo A demonstração dos timbres do Mini Engine E o outro onde eu estou mostrando Como tocar reggae no teclado Usando o órgão Então é isso aí Até o próximo vídeo Um forte abraço E xalão xalão Tchau 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 Tchau, tchau.